É uma alegria enorme estar aqui e sentir essa vibração tão positiva de todo mundo querendo driblar essa situação delicada e também triste que o planeta inteiro está vivendo. Mais do que nunca, o Selin está vivendo essa natureza extensionista, se estendendo bem para além das fronteiras da própria Universidade Federal do Ceará. Então, quero parabenizar as professoras Camila e Maria Clara e o bolsista Davi pelo excelente trabalho de organização e coordenação deste projeto de extensão. Bem, quando as professoras me convidaram, pediram para refletir sobre qual é o alcance da linguística e aí pediram que eu refletisse sobre isso na perspectiva da linguística aplicada. Então, como ela bem disse, antes que os professores que estão desenvolvendo pesquisas sobre minha orientação falem do que eles estão fazendo dentro do nosso grupo, o professor Randall falar do ciberativismo e existência e resistência das mulheres trans, o professor Heleno falar da prática discursiva da desinformação dos anúncios falsos, e o professor Fernando Lima falar de representações sociais sobre soropositividade em redes sociais, ou melhor, em redes sociais, Mas, antes disso, eu quero mostrar em que contexto essas três pesquisas estão acontecendo, que é no contexto da linguística aplicada. Se eu for falar uma definição rápida do que poderia ser linguística aplicada, Eu diria aqui que a linguística aplicada é sempre um estudo crítico sobre os usos da linguagem nos seus infinitos contextos. Quando eu falo linguagem, eu me refiro também à língua em si, enquanto dispositivo sistêmico, recursos da própria língua enquanto sistema. Quando esses recursos que são mobilizados por todos nós são postos em cena para traduzirem, satisfazerem as necessidades enunciativas de cada um de nós, então nós temos aí a linguagem em uso. E é isso que a linguística aplicada tem interesse. Mas os estudos na linguística aplicada não apenas procuram entender os contextos nos quais os usos da língua ou da linguagem acontecem, mas também tem interesse em entender a natureza essencialmente responsiva que esses usos têm. Porque a linguística aplicada é responsiva. porque, além de todo empreendimento acadêmico de estudar os contextos, ela faz isso para tentar responder as necessidades da sociedade, sempre considerando esses contextos. A sociedade tem muitas necessidades que vão se apresentando. E aí é preciso que a gente entenda o que é que a linguística aplicada vai compreender por contexto, para a gente entender essas necessidades da sociedade. Então, quando a gente pensa na propaganda, a relação que se estabelece entre a propaganda e o usuário, para comprar uma sandália, para comprar um chocolate, para comprar um carro, ou a relação que se estabelece entre médico e paciente num contexto mais clínico, de hospital, ou numa relação de aprendizagem nos cenários pedagógicos, quando a gente pensa em professor e aluno, professor e estudante, a política e o cidadão, Então, é isso que a linguística aplicada está interessada. Como que a língua é usada nesses contextos? O que é que esses contextos apresentam? Então, entendemos a língua aqui não unicamente como recursos gramaticais, que engendram... se engendram dentro de um sistema que é fechado em si mesmo. Os recursos linguísticos, eles não estão fechados em si mesmos porque eles vão estar sempre a serviço das necessidades humanas ambientadas nas mais diversas esferas de atividade, nos mais diversos contextos, né? E aí, quando eu falo em contexto ou esfera de atividade, eu não estou pensando em uma geografia materializada, né? Eu estou pensando em práticas sociais que extrapolam esses limites. Por exemplo, nós não estamos aqui... É uma atividade da Universidade Federal do Ceará, mas nós não estamos na Universidade Federal do Ceará porque esse ambiente permite um espraiamento dessa geografia e, de repente, tantas outras universidades, institutos, escolas, secretarias de educação estão aqui. Então, isso é algo que interessa muito a linguística aplicada porque a gente vai ter material para descrever os usos da língua em ambientes assim, né? Então, quando esses usos da língua operam para apagar ou diminuir as pessoas, feri-las na sua dignidade, isso interessa ainda mais o linguista aplicado. Na condição de cientista da linguagem em uso, o linguista aplicado, ele se coloca como um estudioso crítico que se interessa por ver como essas ações de linguagem ocorrem e por que elas ocorrem, né? porque determinados verbos, porque determinadas escolhas lexicais são escolhidas em detrimento de outras quando está em jogo aí o apagamento do feminino, o apagamento da pessoa LGBT, o apagamento do indígena, o apagamento do docente, o apagamento de qualquer pessoa que pertence a qualquer grupo, né? Júlio, querido, desculpe, nem é comum a gente fazer a interrupção da fala, só para o Davi, ele vai iniciar a apresentação dos slides que ele não tinha iniciado ainda, só para o pessoal ir acompanhando visualmente o que você está dizendo. Ah, beleza. Beleza, sem problema. Então, entendemos a língua não apenas como esses recursos, né? em si mesmo, mas são recursos que estão a serviço de determinadas ideologias, né? Então, quando determinados grupos sociais com pessoas pretas, como eu, indígenas, homoafetivas, faveladas, mulheres, deficientes, pessoas idosas, pessoas infectadas por algum vírus, entre outras minorias, quando essas pessoas sofrem vários tipos de violências, a linguística aplicada, como uma genuína ciência dos estudos críticos de linguagem, ajusta a sua lupa para estudar essas práticas discursivas tão recorrentes que acontecem. Então, a linguística aplicada hoje, ela está muito além dos interesses voltados unicamente para os cenários pedagógicos, embora esses cenários sejam extremamente preciosos e frutíferos, produtivos para estudos em linguística aplicada. Mas como que interessa, na verdade, é como a língua, a linguagem em uso acontece e a serviço de que esse uso está, aí os contextos se espraiam e o campo se expande, e aí nós temos um espaço maior para investigar os usos da língua. Por isso, o conceito de discurso é tão importante para, por exemplo, o nosso grupo, o grupo digital, que estuda discursos e digitalidades, mas qualquer outro grupo que se interesse por linguística aplicada. Então, eu trago aqui, por exemplo, um ótimo conceito do Van Dijk, o Van Dijk é um estudioso muito bacana, aqui no Ceará, o professor Lucineu do Pósula da U.S., é um grande especialista nesse autor e muito influenciado pelas pesquisas que o Lucineu estudou, que eu pude ler, eu fui tendo algum acesso a esse importante analista de discurso. Então, o Van Dijk, por exemplo, ele diz que uma análise que se pretende crítica dos discursos está centrada nos problemas sociais e, em especial, no papel do discurso na produção e na reprodução do abuso de poder ou da dominação. Então, sempre que for possível, essas análises, essas pesquisas, como que nós vamos mostrar hoje à noite aqui, se ocuparão dessas questões, desde uma perspectiva que seja coerente com os melhores interesses dos grupos dominados. Então, toma seriamente em consideração as experiências e as opiniões dos membros desses grupos e aprova sua luta contra a desigualdade. Então, a saber, a investigação realizada mediante a análise crítica de discurso, como a que o nosso grupo está desenvolvendo, combina o que, de forma talvez um tanto pomposa, muitas vezes, se chama de solidariedade com os oprimidos, com uma atitude de oposição e dissidência contra quem abusa dos textos e das declarações com o fim de estabelecer, confirmar ou legitimar seu abuso de poder. Então, quando alguém fala, por exemplo, que a Covid-19 é só uma gripezinha ou quando alguém abusa do seu lugar de fala para poder apequenar pessoas, então, isso gera no estudioso, no linguista aplicado, essa atitude de solidariedade com os oprimidos sobre a qual fala aí o Van Deyck, nessa situação que vocês estão acompanhando aí comigo. E aí, além do Van Deyck, é muito importante para nós também como o Perloff, que traz um modelo que a gente está aprendendo para poder aplicar no corpus das pesquisas do nosso grupo, como que ele entende discurso, então, ele diz que discurso é como se fosse uma cebola, tem assim, tem camadas, então, não é uma coisa muito simples, é muito complexo de se entender, então, ele vai entender discurso como uma prática social, não é uma atividade puramente individual, então, quando uma pessoa fala, por exemplo, negro, macaco, isso não é individual, isso é um reflexo de como a sociedade vê a pessoa preta, então, como nas palavras do Perloff, isso tem várias implicações, primeira, implica-se o discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especialmente sobre os outros, como também um modo de representação, o Fernando vai falar sobre isso na INCRIB, bela pesquisa que ele está desenvolvendo no doutorado dele, os três, o Fernando, o Randall e o Heleno, então, uma segunda implicação é uma relação dialética entre o discurso e a estrutura social, quer dizer, uma coisa não, há uma relação bem simbiótica e uma coisa não funciona sem a outra, então, existindo mais geralmente tal relação entre a prática social e a estrutura social, e uma última implicação é tanto uma condição como o efeito da primeira, ele vai dizer que o discurso é uma prática, por exemplo, o ódio é um discurso, o ódio é uma prática discursiva, vender um produto que nunca vai chegar na sua casa é um anúncio falso, é uma prática como o professor Heleno defende na pesquisa dele, não apenas de representação do mundo essa prática é, mas de significação, é como eu significo, o negro é macaco, não presta, não é gente, por exemplo, então, isso vai construindo significados e vai moldando a maneira que as pessoas vão agir no mundo e sobre o mundo, e achando que elas têm algum poder para ferir dignidades humanas, não é? Então, à luz dos estudos do Fercors, por práticas discursivas, nós vamos entender do nosso grupo que é o discurso que vai mobilizar recursos que viabilizam a produção, a distribuição e o consumo de determinados investimentos discursivos que procuram, no caso do que nós estamos estudando aqui no grupo digital, procuram disseminar dor, preconceito contra grupos vulneráveis, então, a nossa proposta é ver todas essas questões nas relações entre linguagem e tecnologias, que é um campo muito produtivo de estudo dentro da linguística aplicada. Na Ampol, a professora Vera Menezes e eu criamos o GT de linguagem e tecnologia que reúne linguistas aplicados do Brasil que investem nesses ambientes, né? Então, é nosso interesse dentro do digital trabalhar dentro desse ambiente. Então, agora, antes de passar a palavra para os meus orientandos, eu queria falar muito rapidamente sobre três frentes de trabalho que a gente mantém dentro do grupo digital como linguistas aplicados. Então, nós temos um laboratório de letramento de escrita acadêmica, esse laboratório nasceu para dar uma assessoria pedagógica mais refinada aos estudantes da graduação que acabam de entrar no curso e se veem dentro de eventos e situações de letramentos acadêmicos e de escrita acadêmica sem muito preparo para dar conta disso. Então, o laboratório foi desenvolvendo ações para isso, voltado no início apenas para uma disciplina que eu ministro há algum tempo, que é leitura e produção de texto acadêmico, mas ele se ampliou. Então, hoje nós temos apoio de três proreitorias da UFC, a proreitoria de assuntos estudantis, a proreitoria de extensão e a proreitoria de graduação. Então, é um laboratório muito rico, nós já temos aí uma tese de doutorado defendido pelo professor Emmanuel Barbosa, da Federal do Piauí, o professor Bruno Castro e a professora Francie Clebento, são três doutores que desenvolveram o seu doutorado dentro desse laboratório com a minha orientação. Atualmente, o laboratório tem cinco estudantes com bolsas dessas três proreitorias que eu mencionei agora e um doutorando, que é o professor Lipontes, que vai desenvolver a sua pesquisa de doutorado dentro do laboratório, que a gente chama Projeto Leia. E aí, uma outra frente de trabalho, no Projeto Leia, a gente desenvolve ações presenciais e agora, por conta da Covid-19, muitas ações no ambiente digital. Então, os cinco bolsistas estão desenvolvendo oficinas maravilhosas de letramentos e escrita acadêmica em ambientes digitais. Vocês podem acompanhar lá no Instagram e vocês vão ver muitas novidades sobre isso. bem, sobre outras frentes de trabalho, eu tenho um projeto de pesquisa sobre discurso de ódio no meio digital e aí nós já temos uma dissertação defendida, que foi a dissertação do professor Lipontes, que antes trabalhava com isso, mas agora está com letramento acadêmico no doutorado. Atualmente, tem uma tese de doutorado em andamento do professor Randall, sobre a qual ele vai nos falar hoje à noite. nós temos uma tese de doutorado já mais avançada, que é do professor Fernando Henrique Lima, que ele vai tratar sobre representações de suropositividade no meio digital e a dissertação de mestrado também bastante avançada da professora Sergiana Abreu, que ela trata de sororidade, como o feminismo enquanto militância digital trabalha para combater o discurso de ódio ao feminino. E, além deles, tem uma estudante de graduação com Bolsa Pibic, tratando também desse projeto. Dentro desse projeto, falará hoje à noite aqui o professor Randall e o professor Fernando. Hernando. E há um outro projeto sobre fake news, que é também uma frente de trabalho no nosso grupo, e nós temos três pesquisas em andamentos dentro desse projeto maior. É a tese de doutorado do professor Leão Neo Andrade, que está investigando bastante fake news, e a dissertação de mestrado do professor Heleno Santiago, que vai falar para nós hoje sobre essa prática discursiva da desinformação, que é um trabalho muito bacana que ele está desenvolvendo. E um estudante de graduação Pibic. Então, falado esse cenário sobre como nós entendemos a linguística aplicada e como nós trabalhamos, qual é a nossa pegada na linguística aplicada dentro do nosso grupo, eu vou então passar a palavra agora para o primeiro doutorando, que vai ilustrar isso com os dados, quais as questões que ele levanta, como é que ele está desenvolvendo o seu trabalho, que é o professor Marcos Randall. E aí eu já vou me encalar e desligar meu microfone, porque agora a palavra é com eles. Boa noite a todos, a todas e a todes. Espero que todos e todes estejam bem e em casa. Gostaria de agradecer o convite da professora Camila, Maria Clara e ao Davi, que brilhantemente carregam o selim, né? antes da pandemia e agora também na pandemia. É uma grande satisfação composta mesa para debater os caminhos da linguística aplicada e refletir sobre outras formas de repensar a linguagem. Espero que os efeitos desta pandemia nos tornem mais humanos e mais fortes para lutarmos contra o pandemônio que está no poder. no Brasil o movimento de travestis e mulheres transexuais parte de lugares de subalternidade através do apagamento, da precarização e do luto. Ainda há muitas ausências como a luta pelo direito ao nome, a luta pelo direito a usar o banheiro, a luta pelo direito à família e da família, a luta pelo acesso à permanência ao ensino superior. Nessa lógica torna-se cada vez mais urgente romper o sistema cis-heteronormativo e um dos caminhos é a resistência e o empoderamento. Para Berkeley o que está em jogo é repensar o humano como um lugar de interdependência. As necessidades básicas estão aí para serem pensadas como uma questão social e não como assunto pessoal ou individual. E por isso a gente precisa ter muita cautela com determinadas expressões como somos todos seres humanos. A partir do momento que a gente coloca todos como seres humanos a gente apaga muitas pessoas. Será que a Dandara está inclusa nesses seres humanos? Será que o menino João Pedro também está incluso? Então fica essa reflexão para a gente poder iniciar a nossa caminhada. Algumas vidas nascem para viver outras se tornam vidas matáveis pelo Estado. Aqui resgatamos as ideias de Foucault e Butler para denunciar o aumento de 13% nas mortes de pessoas trans entre os meses de março e abril em relação ao mesmo período de 2019 segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Cabe ressaltar que todas as pessoas trans assassinadas até o momento são travestis e mulheres transexuais. No mesmo período tivemos ainda 11 suicídios 22 tentativas de homicídio e 21 violações de direitos humanos além de 6 casos de mortes relacionadas ao Covid-19. As vidas matáveis na lógica do necropoder são as negras às mulheres às transexuais e às travestis. Com o advento da teoria queer as identidades não normativas têm sido discutidas sob um viés libertador. Pesquisadores de diversas áreas no mundo anglo-saxão e mais recentemente no Brasil vêm questionando as perspectivas tradicionais que têm norteado as investigações sobre sexualidade nas ciências humanas. Esses questionamentos referem-se às limitações impostas por categorias sexuais estanques e hegemônicas homem-mulher pênis vagina macho fêmea que castram as potencialidades identitárias de alguns indivíduos que essas categorias não contemplam. Aqui a gente vai eu escolhi me deter a linguística queer já que os meninos Heleno e FH vão trabalhar com a ADC mas na minha pesquisa eu faço esse estudo transdisciplinar e esse cruzamento entre a teoria queer e a linguística queer e a análise do discurso crítica na linguística queer as identidades sexuais são abordadas como produtos efeitos de práticas socioculturais locais desta maneira a linguística queer lança seu foco de atenção sobre o comportamento humano e pode nos dar oportunidade de compreender como as sexualidades são estruturadas construídas controladas negociadas dentro de organizações cis-heteronormativas que são por si construções discursivas materializadas por sua repetição incessante cada pessoa transexual vai vivenciar a sua sexualidade de formas muito diferentes todas as pessoas transexuais não são heterossexuais não são bissexuais gays ou lésbicas existe uma pluralidade de vivências da sexualidade na transexualidade existe uma pluralidade e isso faz com que a gente lute pelo reconhecimento de um outro gênero por isso que discutir a transexualidade nos remete a discutir a identidade de gênero deslocada da biologia porque são pessoas que tem a estrutura biológica e no entanto não se reconhecem naquele corpo a interseccionalidade rompe com a possibilidade de se falar em um sujeito unicamente pela cor da sua pele por exemplo todos os determinismos de raça de classe de gênero vistos de forma isolada não são suficientes na questão da transexualidade não existe um sujeito transexual universal são experiências múltiplas localizadas singulares uma pessoa é muitas coisas esses marcadores de diferença são fundamentais justamente é um movimento de desnaturalização em que o olhar é orientado pela diferença e não pela igualdade uma coisa é ser trans negra e da periferia e outra é ser trans de classe alta por exemplo são experiências diferentes um outro olhar da nossa pesquisa é em relação ao ciberativismo que ganhou força a partir dos protestos ocorridos na denominada primavera árabe que começou no final de 2010 com características transnacionais e que passou pelo norte da África e o Oriente Médio no Brasil os ativistas ganharam as ruas em 2013 nas famosas manifestações dos 20 centavos protestando inicialmente contra o aumento da tarifa do transporte coletivo movimento que ganhou pautas e demandas conservadoras e que tragicamente culminou no golpe a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e nos traz consequências nefastas até hoje através das milícias digitais e das fake news WEG conceitua ciberativismo como a utilização da internet por movimentos politicamente motivados para o autor o ativismo digital possui três categorias de atuação a primeira está relacionada com a conscientização e promoção de uma causa quebrando o bloqueio dos meios de comunicação hegemônicos como por exemplo o Mídia Ninja agindo como um meio alternativo de informação a segunda envolve a organização e mobilização a partir do uso da internet tendo em vista uma determinada ação e a terceira da ação e reação como chamar ativismo hacker que engloba vários tipos de ações como congestionamento de sites por exemplo nesse contexto ao olharmos com mais atenção para o Twitter percebemos que as transativistas estão cada vez mais atuantes por meio de petições online de organização de manifestação e tuitaços criação de sites de denúncia e outras ferramentas com função política e social no contexto atual é difícil falar de denúncia social sem falar de discurso de ódio nas redes sociais esse discurso odioso pode ter as duas formas de prática o ataque direto insultar intimidar ameaçar ou a incitação a essas ações o fato de incitar a ofensa as outras pessoas pode ser tão prejudicial quanto um ato direto pois cria um sentimento de nós contra eles elas os receptores desta mensagem que tem afinidade com o discurso odioso podem sentir e ser estimulados a perpetuar o discurso odioso e compartilhar outras pessoas gerando uma cadeia de informação de apoiadores e ao mesmo tempo de vítimas os grupos alvos de discurso de ódio em sua maioria são os corpos os abjetos como nos mostra Berkeley como a comunidade trans os negros os indígenas os quilombolas as mulheres a linguagem é capaz de ferir mas simultaneamente de dar outros sentidos e ressignificar as práticas de ódio é nesse sentido que a produção de discursos pode ser tanto um instrumento de violação como um instrumento de garantia de direitos em nosso estudo a gente decidiu falar do ódio fora do ódio e tomar como escopo de análise a reconstrução das identidades das transativistas a partir das suas próprias narrativas e não o discurso odioso ressaltando a relevância de repensar sobre a necessidade de construir outras formas de sociedade fortalecer a transororidade e possibilitar que sejam reconstruídas formas alternativas e discursivas de resistências e aí a gente vem com a nossa questão norteadora de pesquisa a pesquisa ela ainda eu estou no primeiro ano de doutorado então a gente está na fase embriomada estou começando o segundo ano e a pandemia acabou quebrando esse a nossa vida ao meio mas a questão geral da pesquisa é como as identidades das mulheres trans são discursivamente reconstruídas e fortalecidas no Twitter a partir das práticas de ciberativismo e aí a gente quer pegar também um gancho na transororidade no empoderamento como procedimentos metodológicos que o meu tempo já está um pouquinho para mapear a pesquisa a gente está fazendo uma pesquisa qualitativa essa aproximação entre o pesquisador e as pessoas os participantes da pesquisa através de uma etnografia virtual por meio da observação silenciosa por acreditar que essa observação silenciosa interfere de uma forma menos danosa a pesquisa escolhemos cinco perfis de mulheres trans e alguns critérios de escolha desses perfis foram o perfil está público com todas as informações lá para todos e todes e o perfil tem que ter mais de mil seguidores além da autodeclaração na descrição do perfil se declarar mulher trans e a presença de ativismo e constante interações com os seguidores e aí eu trouxe três exemplos do nosso corpus como o tempo é muito curto só para a gente poder fazer uma discussão bem suave em relação como essa em relação a essa construção da transororidade e das identidades das mulheres trans e aí eu tenho até um acho tão triste manas trans atacando outras manas trans sem necessidade nenhuma impondo regras que nem existem e aí a presença do vocábulo mana né manas trans para dar essa ênfase a afetividade a proximidade até mesmo a relação de comunidade e como algumas manas trans acabam muitas vezes utilizando essa essa imposição de regras que vem desde da cis-heteronormatividade no próximo exemplo né a T2 ela vai dizer eu tenho um irmão certa vez um amigo dele veio aqui em casa por me conhecer antes da transição se achou no direito de me tratar por outro nome minha mãe interferiu e disse o nome dela é tal trata-a corretamente ou se retire não quero lembrar novamente nossas famílias em seus mais diversos arranjos precisam se posicionar contra a transfobia quando estão ao nosso lado minha mãe sempre disse aos meus irmãos eu não tenho que ficar lembrando isso aos amigos de vocês deixem todos avisados não deve fulana de tal a T2 não deve ser constrangida e aí um ponto importante que é essa transição e como é dificultoso quem conhece antes da transição e depois dessa transição acaba cometendo praticando essa transfobia e como é importante a presença da família para interferir nesse momento e para combater essa transfobia a T2 ela traz um ponto importante aí que é quando ela fala sobre diversos arranjos familiares que aí mostra a diversidade das famílias fugindo dessa ideia de que família é pai e mãe a T3 no próximo exemplo vai dizer para quem chegou agora por aqui e não sabe que tem um canal no YouTube não sabe do meu trabalho e é transfóbico por ignorância falta de conhecimentos eu gostaria aqui de deixar uma série de sugestões de vídeos para refletirem sobre seus preconceitos e aí a expressão eu tenho um canal não sabe do meu trabalho a importância a construção desse empoderamento do trabalhar e de trazer para a discussão sugestões de vídeos para combater essa transfobia e aí como o tempo não não foi possível né quando nessa parte que tem mostra mostrar em sequência a T3 ela vai falar de como a desinformação o discurso de ódio e as fake news atrapalham a construção discursiva e identitária da comunidade trans no próximo slide já para finalizar a minha fala eu queria né primeiramente convocar convocar todas e todes para que a gente possa fazer uma caminhada anti-hegemônica rompendo a cis-heteronormatividade nós temos muitas autoras transfeministas Keila Simpson Maria Eduarda Aguiar Sara Wagner Ork Renata Carvalho Letícia Carolina e tantas outras né para poder para poderem serem lidas é o momento em que a margem é o centro e esse centro a gente coloca como como margem o Eduardo Galeano ele vai eu gosto muito dessa frase né ele vai dizer que a igreja diz o corpo é uma culpa a ciência diz o corpo é uma máquina a publicidade diz o corpo é um negócio e o corpo diz eu sou uma festa todas as as instituições elas tentam nos impor algo limitar nosso nosso corpo nossa forma de agir de pensar mas nós precisamos resistir até porque nós somos a maioria nós somos mais de 70% e agora eu queria passar a fala ao meu companheiro de luta né e de pesquisa Helena Araújo muito obrigado boa noite pessoal está me ouvindo bem perfeito Helena tá ótimo ok maravilha primeiramente gostaria de agradecer ao convite por participar do CELIN né este evento tão importante especialmente neste momento que nós estamos vivenciando né esse momento de pandemia com enfim tantos atos né como o Marcos Randal já mencionou e aí para a minha parte eu trouxe aqui uma breve explanação sobre o que eu tenho pesquisado recentemente né a minha fala de hoje diz respeito ao meu projeto de pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado no programa de pós-graduação em linguística né então o título da minha fala é práticas discursivas de desinformação em anúncios falsos digitais né e aí já nesse primeiro instante a gente já percebe esse caráter transdisciplinar da linguística aplicada né como ela nos permite transitar entre diferentes áreas né pois nós vamos falar de discurso né numa perspectiva linguística da linguística aplicada desinformação que é típica das áreas de informação comunicação jornalismo enfim anúncios falsos né então em alguma medida mexe também com a publicidade então esse trabalho visa mesmo ter essa pegada transdisciplinar para essa pesquisa que eu estou desenvolvendo né então no slide seguinte né eu inicio o percurso fazendo o seguinte questionamento por que pesquisar a desinformação né e aí eu recorro a um relatório né dos crimes online que acontecem no Brasil né feito pela pela empresa Axor que é uma empresa de source checking né de checagem de fontes tá e aí eis alguns dados né bastante atualizados pois fazem parte do primeiro trimestre deste presente ano né 10.910 ataques de phishing páginas falsas que capturam dados de consumidores foram detectadas esse é o novo recorde trimestral então a gente percebe que as práticas online né no que diz respeito as tecnologias né tem havido muita presença de ataques de phishing né que é uma ferramenta utilizada por criminosos né nós estamos mexendo aí com a questão mesmo legal né de leis e aí essas páginas que visam sempre através de sites falsos através de páginas falsas que visam roubar dados que visam expor alguns dados nossos né que nós acabamos por colocar em um processo por exemplo de compra online né que esse é um dos focos da pesquisa né então trata-se de uma questão séria a ser observada né e aí 35,9% dos casos de phishing afetam bancos e financeiras né pela primeira vez esse é o setor mais atingido e aí essa questão também se relaciona muito com o e-commerce né que é o comércio online né por exemplo num período de pandemia né as pessoas têm buscado por exemplo fazer muitas compras online então a gente quer ver de que forma essas mudanças né que têm acontecido em nossas vidas com relação às práticas que nós fazemos nesses ambientes né de que forma elas nos estão influenciando né e aí mais alguns dados né rapidamente para pontuar que 62% dos casos de phishing utilizam domínios genéricos né sem nome das marcas então isso demonstra por exemplo né uma falta de observação tremenda de um consumidor de um usuário para o próprio nome do domínio né então às vezes o nome da loja o nome da marca ele sequer consta nesse link né que pode te redirecionar para outros ambientes em que você pode sei lá pegar vírus ter seus dados expostos enfim instituições financeiras foram atingidas com malware né que é um tipo de vírus superando recorde a questão das senhas né fracas como o caso da 1, 2, 3, 4, 5, 6 que é a mais comum em vazamento de dados né ele teve mais de 300 mil detecções né então falta uma reflexão nossa sobre como como procede né esses usos da da internet né que a gente às vezes não tem um letramento digital adequado para lidar com tais questões né e aí como outros dados 20% de cartões vazados são brasileiros cresceu 8 pontos percentuais e por último 41,6% foi o aumento de perfis falsos em redes sociais né a gente tem visto muito isso especialmente né em algumas mídias como Twitter né você percebe uma grande quantidade de práticas de desinformação né nesse momento por exemplo muito se fala sobre enfim algumas substâncias químicas que poderiam ser cura ou não então a gente percebe até que ponto chega o limite dessa desinformação né em que você precisa de uma informação verdadeira ou caso não né a gente está lidando aí com questões até de vida ou morte né algumas pessoas já infelizmente morreram por conta dessas questões todas e aí no slide seguinte eu começo um percurso falando um pouco sobre o que seria essa desinformação né e aí eu me amparo em um outro relatório que foi postulado pela Claire Wardle que é bastante conhecida nesse quesito porque ela fala muito dessas questões de desinformação juntamente com o Derek Chan né e aí eles chamam esse fenômeno de information disorder né então seria uma uma desordem informacional e aí como é que a gente poderia tratar desse fenômeno né segundo os autores a gente deveria por conta de ser um fenômeno extremamente amplo né a gente deveria dividir esse fenômeno em três partes né e isso que os autores fazem ao postularem que há uma misinformation né é uma informação falsa mas que não foi criada com a intenção de causar dano uma disinformation que é uma informação que é falsa e que deliberadamente é criada para causar dano a uma pessoa a um grupo social a uma organização a um país e por outro lado uma mal information que seria uma informação que é baseada na realidade mas que é usada para infligir dano a uma pessoa a uma organização ou a um país né e aí no slide seguinte a gente pode ver isso melhor visualmente tendo em vista que a gente tem aí os espectros né dessa desordem informacional e aí essa divisão ocorre em dois elementos o espectro falso e o espectro danoso né lembrando que isso é uma tradução minha né uma tradução livre então nós temos aí do espectro falso né misinformation seria os casos de conexão falsa de conteúdo enganoso mas que não visam causar dano aos usuários né então às vezes em alguns algumas páginas a gente pode ter uma informação errada mas que foi realmente por falta de conhecimento ou por alguma outra questão diferentemente né o aspecto da disinformation ele tem a ver com o contexto falso com o conteúdo impostor com o conteúdo manipulado com o conteúdo fabricado então esse elemento ele está na intersecção né do que é falso e danoso portanto ele está é no meio porque ele contempla os dois aspectos né e é justamente nesse quesito que a minha pesquisa vai se ater porque eu estou querendo saber como que essas práticas discursivas influenciam né os usuários os consumidores e aí eu pediria só para voltar rapidamente estou quase terminando e aí nesse espectro danoso o mal information com relação a vazamento de informação assédio discurso de ódio né que realmente tem a intenção de causar dano né então o aspecto que eu quero contemplar é o aspecto do meio né que é a desinformation né que seria essa desinformação deliberadamente para causar dano e aí no próximo slide né eu falo também sobre questões que em algum em alguma medida entram no trabalho por conta dos nossos processos que nós temos feitos nas mídias sociais né então o Silveira por exemplo nos alerta que com a utilização de algoritmos as mídias sociais conseguem estruturar processos de modulação são desenvolvidos para delimitar influenciar e reconfigurar o comportamento né então a gente viu por exemplo nas últimas eleições estadunidenses né um escândalo com a empresa da Cambridge Analytica né com relação a essa empresa que reconfigurou o comportamento de muitos eleitores né na referida eleição e aí a gente né tem passado por esse processo de naturalização da desinformação né parece que é algo normal mas que pelo que a gente vê é causa enormes danos à sociedade né através de diferentes práticas né uma delas a prática da desinformação na publicidade enganosa por exemplo e aí o que se pode inferir sobre essas discussões levadas a cabo sobre o tema é que a falsidade a falsidade funciona em toda sua potência propagadora porque as pessoas tendem irrefravelmente a se recolher dentro das bolhas de seus preconceitos né tornando-se as empresas fáceis de interesse dos quais não conseguem se dar conta né então cada vez mais nós estamos em um processo de segmentação né então nós estamos cada vez mais presos às nossas ideias e isso é extremamente ruim tendo em vista o cenário de polarização política por exemplo né que tem chegado na área da saúde né que é saúde é uma coisa muito diferente de política né mas aí na saúde nós estamos tendo uma polarização política por exemplo é a seguir a eu inicio aí um percurso da ADC falando sobre a prática discursiva né então por que que pesquisar desinformação no ambiente digital seria interessante né uma das minhas propostas é saber como que essa prática discursiva ocorre a fim de tentar investigar melhor esse fenômeno é que a prática envolve os processos de produção de distribuição e de consumo textual e essa natureza varia entre diferentes tipos de discurso de acordo com fatores sociais né então ver como essa prática discursiva ocorre né tendo em vista o processo de produção como é que se analisa o processo de produção né de um de um anúncio falso por exemplo será que é possível chegar ao ao criador né tendo em vista todos os compartilhamentos subsequentes que ocorrem né como que essa distribuição nos afeta tendo em vista né a facilidade e a anonimização né porque muitas vezes não se sabe quem é fez né quem fez o que né eu acho que essa é a pergunta que fica né e o consumo né como é que fica a interpretação né dessas peças que a gente recebe né de anúncios falsos de notícias falsas de vídeos falsos né dentre outras questões e aí a seguir eu assim estou num momento de projeto né então estou num momento de coleta eu ainda não realizei a minha qualificação mas eu tenho feito pesquisas no buscador do Google a fim de identificar quais são os anúncios falsos né então inevitavelmente nós vamos ter alguns critérios para selecioná-los de momento né eu não estou com a intenção de destacar se o anúncio é ou não falso ou verdadeiro então eu recorro a algumas agências de checagem de fonte né e aí eu montei rapidamente um corte de anúncios falsos né e um um dos principais produtos né de anúncios que surgiram foram os anúncios da loja Oboticário né que são que é uma loja de cosméticos né muito tradicional aqui no Brasil e aí eu vi essa recorrência bem crescente com relação a essa loja né e aí no próximo slide eu trago alguns exemplos né desses anúncios que podem acontecer de diferentes formas né em uma perspectiva mais visual né e outros uma perspectiva mais verbal e aí é muito comum às vezes que nas nossas mídias a gente veja esse tipo de publicidade né e às vezes a gente não consegue se dar conta dos perigos né que esse discurso né ideológico consumista pode trazer pra gente né aí a gente é ver um pouco mais ou menos né como esses anúncios são estruturados né você ganha um kit entre no link abaixo né também você tem kits limitados né então essa é esse quesito de imediatismo né às vezes nos faz cair sem pensar muito bem nessas nossas ações que estão sendo feitas né e aí já concluindo a minha fala né no slide seguinte eu mostro só algumas considerações que tem sido feitas né em torno de mudanças que tem acontecido com relação a essa publicidade enganosa né as empresas por exemplo né à esquerda você vê um um post né da da empresa o Boticário é um post real nesse caso relatando aos usuários sobre a mensagem falsa né se você recebeu confira a origem né porque o canal o Boticário só se comunica por meio dos canais oficiais né então esse período por exemplo de dia dos namorados né promoção perfume grátis e aí as pessoas às vezes acabam caindo nessas questões e do lado direito uma iniciativa da página do Sleeping Giant Brasil que tem feito uma campanha para que as empresas retirem os anúncios né verdadeiros no caso de páginas falsas de sites falsos né que a gente sabe que essas páginas né falsas de atividade criminosa muitas vezes são financiadas por esses anúncios e aí a gente vê um aspecto muito sobressalente dessa questão econômica né então de modo geral era isso que eu queria comentar né a pesquisa ainda está em fase inicial e enfim a gente vai fazendo essa coleta né para que possa lançar o texto para o exame de qualificação né então de minha parte é isso muito obrigado e agora eu passo a palavra para o Fernando Henrique olá pessoal boa noite todo mundo escutando bem primeiro lugar eu queria agradecer o convite dizer que é uma honra estar aqui no CELIN porque eu acompanho o CELIN desde a época da graduação no século passado e é uma honra muito grande estar aqui do outro lado agora da palestra né bom vou falar um pouquinho sobre a minha pesquisa de doutorado que está em andamento eu estou no quarto ano do curso eu já tenho uma dissertação sobre a questão da da representação social e dos soropositivos no mestrado que eu fiz em 2014 definido em 2014 no doutorado eu mudei o tema e acabei voltando para a questão do HIV e do soropositivo depois de apresentar a dissertação em em um evento e todo mundo me chama a atenção de que esse tema era muito necessário realmente hoje eu vejo a questão do quanto ele é necessário porque temos um governo que fala que as pessoas que são sobre positivas estão na situação porque querem e que o governo não tem obrigação nem onde está tem uma dedicação para elas e inclusive a comunidade está bem preocupada com a questão da manutenção ou não do do programa de combate ao HIV que está sendo fusilado por dentro de um governo que está há quase 20 dias sem o Ministro da Saúde então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a pesquisa certo eu tenho uma pergunta geral a questão geral da pesquisa que é o slide seguinte e fala o seguinte como a apresentação social sobre a soropositividade é justamente reproduzida nas redes sociais para indivíduos portadores de HIV certo eu preciso fazer algumas considerações inicialmente a minha pesquisa ela inicialmente ela pretendia ser uma pesquisa etnográfica que fosse trabalhar em campo mas aí eu percebi uma certa resistência das pessoas que convivem com HIV e AIDS de trabalhar com essa etnografia de campo né e aí eu fui para as redes sociais e inicialmente eu encontrei uma rede social que dava voz aos soropositivos que era uma rede social chamada radar HIV eu comecei a fazer a pesquisa nessa rede social e logo em seguida a rede social ela saiu do ar e eu perdi assim todo o trabalho que eu tinha feito de coleta de dados porque eu não pude continuar com a pesquisa então fica a primeira dica aí para vocês pretendem que já estão no mundo acadêmico que às vezes esses percalços esses problemas acontecem durante o desenrolar da pesquisa por exemplo as pessoas que estão atualmente desenvolvendo pesquisas de campo mesmo elas estão com o abacaxi na mão porque ele estava no outro 40 e eu que estava com a pesquisa virtual acabei tendo esse abacaxi também porque a rede social saiu do ar e aí eu acabei tendo que ir para uma outra rede social e estou no facebook agora estou investigando esse fenômeno da soropositividade dentro de grupos fechados dentro da rede social facebook quando eu falo questão geral da pesquisa eu queria agradecer aqui de timão ao professor Júlio Araújo a professora docineu e desenvolveram um o QNP que é o para o norte da pesquisa que seria interessante depois a gente disponibilizar o link para vocês é que assim a gente consegue organizar todas as pesquisas da gente a partir da elaboração de um trabalho acadêmico certo questão geral então a minha questão geral é essa como a apresentação social que é um conceito que vem lá da psicologia social do nosso policial sobre essa soropositividade é dificilmente introduzida nas redes sociais por esses indivíduos portadores de HIV então assim a gente sabe que o HIV e a AIDS é um fenômeno historicamente novo a gente tem o que 30, 40 anos que a doença está atacando as pessoas e quando a doença surgiu ela foi muito massacrada nas mídias o preconceito ele foi estampado era a doença dos gays era o câncer gay depois virou a doença das pessoas que trabalham com profissionais do sexo depois virou a doença dos haitianos depois virou a doença das pessoas que tem a morte até que chegou nas pessoas comuns nas donas de casa e que foi visto que não existia uma desquestão do grupo de risco e do comportamento de risco uma doença que atinge qualquer pessoa sem escolher a qual sexo a idade ou orientação sexual só que esse ranço lá do passado ele ficou ainda hoje é muito difícil para qualquer pessoa que tenha o HIV dizer abertamente que tem o HIV inclusive várias pessoas relatam que conseguiram sair do armário por exemplo as pessoas com a questão da sexualidade e entrariam em outro armário que é a questão da da soropositividade e o que eu estou achando mais interessante na pesquisa é que esses grupos eles não são apenas para as pessoas que tem o HIV também estou encontrando muito relato muito depoimento de pessoas que convivem com quem tem HIV porque o preconceito ele não atinge só o soropositivo ele atinge também os companheiros os familiares então é uma questão bem complicada a questão do HIV certo o slide seguinte eu vou trazer as outras questões que norteiam essa pesquisa certo são basicamente as questões específicas quais estruturas linguísticas exclusivas estão imbricadas no processo de reprodução da representação social sobre os passos de possibilidade das redes sociais de que modos textos que compõem a tal rede são produzidos consumidos distribuídos e que ideologia sustenta a prática discursiva e caracteriza a rede social intestinal no caso da gente agora que era o radar da HIV agora nessa reta final da pesquisa do Facebook no slide seguinte a gente vai ter a rede que eu coloquei aí faz o slide faz o slide para ver se melhor as questões acabam virando os objetivos da minha pesquisa eu vou examinar as estruturas linguísticas se possível quais são os termos que circulam dentro dessas unidades que combinam a HIV eu vou descrever as formas de produção consumo e distribuição e vou caracterizar a ideologia dentro do objetivo um eu vou analisar quais são os termos quais são as expressões quais são as questões semânticas que rodam o grupo que trabalha que convive com a HIV no objetivo dois eu vou descrever essas formas de produção consumo e distribuição por exemplo as redes sociais elas trabalham com o fenômeno o gênero post só que a gente analisando as postagens a gente vê que as pessoas subvertem a questão do gênero textual então o post ele vira um desabafo ele vira uma informação ele vira um relato ele vira uma denúncia certo então está acontecendo um fenômeno bem interessante na questão das redes sociais que é de subverter o objetivo original do post o post tinha um objetivo x e as pessoas subvertem esse post e transformam ele em outra coisa e o terceiro objetivo seria caracterizar a ideologia que ideologia está por trás dessa questão da soropositividade o que seria essa soropositividade basicamente as apresentações sociais vão dizer que as pessoas elas se agrupam se aglomeram por interesses em comum formam os grupos sociais então desde esse grupo social que convive com a HIV e AIDS as pessoas elas se encontram elas se acolhem elas tiram dúvidas elas prestam informações e elas se caracterizam como grupo existe uma ideologia por trás desse grupo por exemplo porque que todo grupo lá na rede social que trabalha com a soropositividade com HIV ele é fechado né ou seja existe uma questão ali de que as pessoas que estão naquele ambiente o que elas dizem o que elas leem o que elas produzem de textos ali elas vão querer que sejam compartilhadas por quem está fora do grupo por quem não está dentro da situação de ter ou de conviver com o HIV certo no slide seguinte eu vou ter o a questão do Fércloff que é o primeiro teórico que eu vou usar o slide não ficou com o efeito que eu queria certo atrás eu vou ter o o quadro tridimensional do Fércloff vai trabalhar a questão do texto da prática discursiva da prática social e esse quadro maior que está à frente vai trabalhar todas as categorias que eu pretendo investigar e analisar dentro da minha pesquisa então dentro do texto eu vou analisar qual vocabulário que é utilizado por esse grupo a gramática a coesão a estrutura textual dentro da prática discursiva eu vou analisar a produção a distribuição e o consumo desses textos o contexto a força a coerência e a intertextualidade o fato que esses textos dialogam com os textos e dentro da prática social a ideologia e a hegemonia é uma discussão que a gente tem levantado lá no grupo se a ideologia e a hegemonia dentro da teoria do perno são duas categorias ou se a categoria seria os sentidos para as posições e metáforas e dentro da hegemonia as orientações econômicas políticas culturais ideológicas bicho que estou correndo um pouquinho que já são 715 e a gente já queimou um pouquinho o tempo tá bom no slide seguinte eu vou trabalhar o segundo teórico que é o Moscovici da psicologia social que ele vai trabalhar a questão da revenda da ação social que seria uma modalidade particular de conhecimento cuja função é a elaboração conceitual dos comportamentos e da comunicação entre os sujeitos ou seja uma preparação para a ação na medida em que guia o comportamento mas sobretudo na medida em que remodela e reconstruir os elementos do meio ambiente em que o comportamento teve lugar basicamente o que caracteriza o grupo que tem uma revenda da ação social o Osneiro gosta muito de usar esse exemplo um grupo de pessoas numa parada de ônibus elas não representam um grupo social mas na hora que elas começam a reclamar que o ônibus está atrasando elas começam a compartilhar sentimentos expressões situações por estarem naquela parada de ônibus e aquele grupo está esperando um ônibus atrasado eles começam a formar um grupo e aí eu vou ter uma representação social dentro deles dentro da pesquisa etnográfica para eu ter uma representação social eu preciso de um volume de formações e eu preciso de ter pessoas que tenham interesses comuns em em determinado assunto dentro da daquela prática social certo no slide seguinte eu vou ter sim eu respondo a pergunta agora respondo a pergunta que vocês estão depois a Maria Clara depois me orienta aí tá bom no slide seguinte eu vou ter a Jodelet que é uma companheira de grupo de estudo do do que ela vai trazer uma uma visão mais moderna porque existem várias visões dentro da questão da representação social e ela vai me dizer que a representação social são formas de conhecimento que se manifestam como elementos cognitivos imagens conceitos categorias teorias mas que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos sendo socialmente elaborados e compartilhados contribuem para a construção de uma realidade comum que possibilita a comunicação por exemplo nesse momento agora as 189 pessoas que estão nessa sala virtual elas formam um grupo e nós temos aqui um chat que está sendo salvo que está tendo perguntas sendo feitas elogios colaborações e nós estamos formando um grupo social neste momento né basicamente são profissionais de educação profissionais da letras linguístas estudantes que tem interesse comum dentro do seminário linguístico e eu conseguiria dentro desse nosso grupo aqui fazer uma representação social e analisar as interações os vocábulos que são utilizados as interações a ideologia que está por trás do interesse da gente estar nessa sala virtual agora então nós dentro dessa ótica da psicologia social nós seríamos sim caracterizados como um grupo e poderíamos fazer uma representação social deste evento que é esta sala de aula virtual do seminário linguístico mais um pouquinho da Jodela no slide seguinte ela vai dizer que desde modo as representações sociais são essencialmente fenômenos sociais que mesmo acessadas a partir do seu conteúdo cognitivo tem que ser entendidos a partir do seu contexto de tradução ou seja a partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de comunicação onde se simbólico certo passa aí o slide por favor então eu tenho uma pesquisa que vai ser qualitativa que está coletando um corpus que são dois grupos fechados na rede social específica que é a facebook eu estou coletando esses dados trabalhando com o conselho de ética da UFC ou seja eu coleto os dados eu dou o print eu transformo aquele print em texto mas eu vou esconder a imagem o nick da pessoa que está lá produzindo aquele conteúdo e vou analisar as postagens as interações a partir das duas esses dois campos da ciência a teoria do férculo do férculo da análise de silúcia como a Conceição perguntou eu vou trabalhar assim só com o primeiro férculo que é o que me interessa nessa pesquisa e a teoria das representações sociais que foi criada pelo Moscovici e que foi relaborada e ampliada pela Jodelet eu caso essas duas ciências e vou fazer essa intertextualidade essa transdisciplinaridade para fazer a minha pesquisa de doutorado casando essas duas ciências os procedimentos éticos que eu já falei aqui um pouquinho eu vou ocultar todas as informações eu já li em vários cantos inclusive em alguns livros que abordam a questão da ciência da ciência na web de institutos na web e quando você faz uma postagem na rede social você já está transformando aquilo em público mas devido às questões éticas da UFC a gente que trabalha com pessoas com dados de informantes a gente precisa passar para um comitê de ética que é um procedimento chatinho mas necessário para que as nossas pesquisas sejam validadas e as categorias de análise foi aquele quadro que eu mostrei ainda há pouco que vai analisar aquelas categorias lá do PEPL certo? e vou também analisar a partir também do que a a teoria das representações sociais vai fornecer para a gente de dados tá bom? próximo slide por favor aqui eu trouxe um exemplo de uma postagem de uma pessoa que está no desses grupos e ela colocou o seguinte boa noite gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência que o meu testemunho sirva de incentivo para que nunca desista dos seus sons sou soro discordante e meu esposo soro positivo há nove anos e detectava nos casamos há quatro anos e eu sempre acreditei que daria certo realizar o meu sonho de semana pesquisei muito sobre a lavagem de sêmen e disseminação artificial dentre outros métodos chegamos a nos cadastrar em um centro de adoção de crianças mas foi de maneira natural e da melhor maneira possível que Deus nos quis realizar nossos sonhos para nos tornarmos pais após tanto choro desespero falta de esperança fé diminuída mas sempre orando e pedindo a Deus hoje estou com nosso bebê de um mês no colo cheio de saúde e vida mas como? simplesmente fazendo um constante acompanhamento com o infectologista pré-natal em dias exames de sorologia mensal peço que não desistam do seu sonho lute pelo que lhe faz feliz quaisquer dúvidas podem me perguntar abraços a todos então gente quando eu vi esse post eu fiquei assim maravilhado porque eu criei uma pesquisa comecei uma pesquisa para analisar indivíduos que são soropositivos e eu vi que uma boa parte das postais era de pessoas que não são soropositivas de relacionamentos sorodestordantes de pessoas que estão lá realizando os seus sonhos de serem pais de serem mães de estarem encontrando companheiros de estarem tirando dúvidas eu percebo que tem muita postagem nesse grupo de pessoas que acabaram de receber o exame que não tem com quem conversar não tem como fazer uma terapia então são grupos de pessoas que se acolhem que se ajudam para que elas consigam aguentar a barra que é receber um resultado positivo dessa doença e se amparam nos mais diversos ombros então eu percebo basicamente que tem três tipos de postagens desses grupos a primeira postagem são aquelas postagens que são informativas os administradores dos grupos eles costumam dar informações sobre a doença sobre o que vem sendo pesquisado sobre uma provável vacina a segunda o segundo tipo de postagem são aquelas postagens em desabafo onde as pessoas precisam externalizar a descoberta da sorologia ou a barra que elas estão enfrentando ou uma doença que acometeu ou um tratamento ou então alguém que vai viajar para o exterior e quer saber se pode ou não levar a medicação e o terceiro tipo de postagem que é o tipo que mais tem em todos esses grupos que é a eu chamo temporariamente de postagem classificada são aquelas pessoas que estão lá falando que descobriram que são HIV positivo que não tem um companheiro que querem encontrar uma alma gêmea que se sentem só então assim são basicamente esses três tipos de postagens formação desabafo e classificado pessoa tentando encontrar só uma gêmea eu acho que todo mundo quer encontrar alguém pelo menos no meio da vida certo então são esses tipos de postagem que eu vou analisar na minha tese slide seguinte por favor então basicamente a minha tese é sobre soropositividade o que é sobre positividade é ter ou conviver com o resultado soropositivo é enfrentar um mundo que criou uma imagem negativa de uma doença que te condena só por ter um vírus no teu sangue uma doença que já foi mortal e que evoluiu com a doença clônica ou seja as pessoas que tem HIV hoje em dia elas conseguem conviver com saúde com qualidade desde que façam tratamento adequadamente mas ainda assim a mídia e as pessoas leigas elas imunizam essa doença constantemente e estudar esse fenômeno que é conviver com o HIV que é o conviver com o ser soropositivo pretensiosamente dentro do meu anseio como pesquisador é tentar criar uma nova imagem sobre isso e tentar mudar um pouquinho essa realidade que eu acho que esse eu acho não esse é um dos papéis da linguística aplicada né analisar os fenômenos sociais a partir de uma questão linguística para contribuir para uma mudança na sociedade é isso que eu quero é isso que eu pretendo fazer com a minha pesquisa certo e eu tentei ser o mais rápido possível porque eu estou eu tenho e eu queria agradecer demais que eu estou até esse momento e os nossos contatos estão aí na última lâmina do slide e eu devolvo a palavra aí para a Maria Clara ou para a Camila obrigado obrigada Fernando Henrique maravilhoso obrigada a todos está todo mundo maravilhado os comentários no chat são incríveis mas eu não vou nem gastar tempo nós temos muitas perguntas o público quer interagir com vocês e aí eu já vou passar as inscrições tá pela ordem aqui eu até conversei com o Júlio já pelo chat combinando da gente fazer em blocos tá bem pessoal então eu vou fazer dar a palavra a três participantes e aí vocês respondem a gente vai fazer de três em três tudo bem então vamos lá tá eu já vou pedindo para você reparar aí o James Oliveira a Caroline Zilar e o Roberto Fernandes James você gostaria de falar fazer sua pergunta aí diretamente pode ser dá para ouvir sim a gente está te ouvindo bem dá para ouvir direitinho sim ouvimos bem vou colocar não gosto de colocar esse negócio no ouvido não é a minha pergunta professor Júlio né boa noite a todos e a todas né é para mim que sou do interior essas lives elas elas são são excelentes né são excelentes para que a gente possa também se interagir né e juntos possamos construir conhecimento né então a minha pergunta professor Júlio né é a partir da perspectiva do James Polgui né que diz assim que as mídias sociais mudaram socialmente a natureza dos grupos e as relações de poder ao possibilitar que os indivíduos se associem e se organizem diretamente a partir de interesses comuns e compartilhados em um sistema de flexibilidade estrutural a partir disso quais os desafios epistemológicos enfrentados pelos que fazem a linguística aplicada em tempos tão sombrios e indeterminados obrigado professor Oi James eu agradeço a sua pergunta eu acho que o desafio da linguística aplicada continua sendo aquela de olhar para o objeto com múltiplos vieses né aquilo que é como o Wilson Lefa fala né aquilo que é plural que são os dados não pode ser submetido a uma singularidade de uma única teoria então por isso a linguística aplicada gosta de de dar uma perspectiva muito transdisciplinar ao fenômeno né então por exemplo esses três fenômenos esses três objetos que nós tentamos ilustrar aqui o que seria linguística aplicada né uma representação social de soropositividade ou essa prática desse comércio nefasto né na ilegalidade de vender produtos que nunca vão chegar né por meio de anúncios falsos ou ainda o discurso de ódio a mulheres trans não dá para a gente fazer um análise mera e unicamente linguística só né então observar esses fenômenos a partir de outras perspectivas e depois disso trazer os dois pés para o campo da ciência linguística esse é um grande desafio epistemológico né olhar as relações transteóricas para a gente alargar o campo de análise né para a gente poder chegar um pouco mais longe então é um desafio mas é instigante e é assim muito bom abraçar esse desafio e tentar ver onde a gente chega com eles então eu penso que o caminho é esse olhar de forma transteórica para esses fenômenos que os ambientes digitais têm trazido para a gente ô Júlio muito obrigada eu não quis me interromper porque eu não ia me interromper de novo porque eu já me interrompi uma vez hoje mas a gente vai fazer de três em três tá bem então vou passar a palavra dessa vez pela ordem a Carolina fez uma pergunta ela já me autorizou a ler a pergunta dela Júlio eu vou ler aqui tá bem ela disse o seguinte professor Júlio César compreendo que não tem como dissociar a pesquisa acadêmica do fazer ser político tanto que estamos vendo no desgoverno federal atual o cerco fechar no que diz respeito ao financiamento de pesquisas nas áreas de linguagens gênero educação etc como resistir em tempos em que a CAPES tem desprestigiado tanto essas pesquisas e que para nós são tão alarmantes e relevantes então a Carolina faz essa pergunta e aí eu ainda vou dar a palavra para o Roberto Fernandes e para a Adriella em pessoa Roberto você quer tomar a palavra e fazer sua pergunta diretamente? você está por aí Roberto? Roberto então se o Roberto não responder eu vou ler a pergunta dele tá ele diz o seguinte eu gostaria de perguntar ao Marcos foi explorado por ele como a linguagem pode afetar os sujeitos desde a infância LGBTQI+, em suas continuações como seres sociais tá então como a linguagem pode afetar os sujeitos desde a infância LGBTQI+, em suas continuações como seres sociais tá certo Marcos? E a Adriella também faz uma pergunta Adriella você gostaria de perguntar? Oi Adriella você quer falar diretamente? Ou então eu vou ler também tá a Adriella perguntou assim boa noite Marcos durante a fala do Marcos se puder pode esclarecer o termo gênero genderqueer é um termo novo acredito se puder agradeço muito é o que ela pede pronto pode ser? fica com vocês o Júlio com a da Caroline né e o Roberto a pergunta do Roberto e da Adriella para o Marcos ok? bem sobre a dissociação né eu realmente acho que não dá o linguista aplicado é uma pessoa extremamente sensível às questões sociais né obviamente que uma coisa é uma militância apaixonada outra coisa é um estudo acadêmico com categorias científicas né com conceitos teóricos que se afinam ao que o pesquisador acredita com uma metodologia desenhada de maneira bastante rigorosa e muito cuidadosa para que nada seja inviabilizado né então o discurso acadêmico sobre esses assuntos ele tem que ser acadêmico né tem que ser discutido de maneira desapaixonada o que não significa dizer que não tem a paixão e nem tem envolvimento pessoal do pesquisador com esses assuntos afinal de contas por exemplo Randal e eu escrevemos um texto muito bom eu estou muito feliz com esse trabalho que a gente fez tratando da Dandara vocês acham que falar do assassinato brutal daquela moça é uma tarefa mecânica isenta de emoção de sentimentos é muito forte vou falar desse exemplo aí que o Fernando leu agora né quanto tempo esse casal sofreu para ter um bebê quanto tempo quanta luta quer dizer como é que um pesquisador fica diante de um dado desse não se emociona agora é claro que a gente filtra tudo isso né para poder levar isso numa linguagem acadêmica agora quem faz linguística aplicada ou quem faz qualquer estudo crítico na ciência é sempre alguém que está muito do lado de pessoas que precisam ter voz são pessoas que foram negadas a voz a essas pessoas é como o Van Deyck diz que a gente meio que tem uma rede de solidariedade com essas pessoas né então para mim não dá para separar a militância política do pesquisador o que o pesquisador faz em função de uma habilidade de um letramento acadêmico que ele desenvolveu é usar uma linguagem acadêmica na hora de transmitir os resultados do estudo dele né uma coisa é eu fazer uma postagem no Instagram sobre um assunto outra coisa é um artigo que eu mando para uma revista tratando do mesmo tema mas são outras linguagens outros modos de dizer Obrigada Marcos você pode responder as outras foram direcionadas a você como a linguagem pode afetar os sujeitos pronto obrigada genderque né acaba sendo que a abreviação mas são aquelas pessoas que que se distanciam do conceito de normalidade né então são pessoas que que se aproximam do do festivo do que é diferente e fogem dessa dessa perpetuação da cis heteronormatividade então ser que é genderque também é viver em festa é viver sabendo que você está margem e que estar margem é o motivo para lutar para ir além e a outra pergunta qual é é assim Marcos se você explorou como a linguagem pode afetar os sujeitos desde a infância e em suas continuações como seres sociais essa pergunta excelente porque nos remete muito a a burtley principalmente quando ela fala de performatividade e aí a gente tem aquele clássico exemplo de quando uma uma mãe vai está fazendo pré-natal e está lá fazendo a ultrassom e o médico diz é menino a partir do momento que há esse enunciado do é menino há toda uma construção performática para esse menino ser menino e aí já começa a primeira limitação na infância e a partir disso é toda uma repetição dessa heteronormatividade dessa cis-heteronormatividade fazendo com que esse menino tente ser enquadrado como menino e isso vai durar até até a fase adulta por isso que os estudos que eles vão eles vão contra essa essa visão do normal do que é comum do que é habitual maravilha Marcos muito obrigada olha a Elsie Freire e o não sei se é um codinome ou o nome mesmo Quatemoc Vargas eles fazem perguntas sobre as referências e eu vou fazer eu mesmo que eles até me autorizaram aqui pelo pelo chat a Elsie diz o seguinte gostaria de saber se Randall poderia indicar algumas referências para quem está iniciando pesquisas com enfoque em teoria queer e violência lesbofóbica tá então ela quer algumas indicações para quem está começando e a outra pergunta também nesse sentido ele gostaria de rever os nomes das referências que o Marcos falou queria que fossem repetidas as suas referências Maria Clara eu acho que eu poderia enviar para o e-mail do Selim e vocês divulgariam né que eu acho que fica melhor do que só citar os nomes e às vezes não dá nem tempo de de anotar mas eu faço descrevo bem direitinho e envio perfeito então eu já passo a palavra para o Samuel Samuel gostaria de fazer sua pergunta diretamente depois vem o Gustavo que pediu para a gente ler a pergunta e depois o Felipe Augusto Daniel então Samuel Lima você gostaria de perguntar? Boa noite a todas aqui é o Samuel então inicialmente parabéns pelas lindas pesquisas parabéns pelo Selim pela organização eu acredito que linguística aplicada deva ser feita assim mesmo com responsabilidade social e oportunizando essas inteligibilidades sobre este mundo e oportunizando também novas formas de existir eu acho que enquanto pesquisadores nós temos essa responsabilidade eu estou engatinhando ainda nessa linguística aplicada crítica eu confesso a gente lá no pós-ensino a gente tem pensado numa pegada um pouco mais indisciplinar mesmo né moita lupiana e a gente tem acreditado que no mestrado em ensino tem que parar de pensar só no ensino aprendizagem de língua e perceber na sala de aula racismo pobreza sexismo homofobia né e aí onde a gente entra na criticidade da linguística aplicada ao ensino de línguas e a minha pergunta era mais curiosidade mesmo assim né o Randall ele já traz algum corpus da pesquisa e ele já respondeu na verdade né traz Butler traz linguagem como performativa e eu queria saber assim né se essa identidade ela se constrói da mulher trans ou se na pesquisa você tá flagrando aí nesse discurso dessa mulher trans né essas tensões porque ao meu ver esse discurso da mulher trans vai trazer as tensões pelas quais emerge os enunciados propriamente dito que são as tensões provocadas por essa matriz cis heterossexual né resultante desse binarismo na sociedade então eu só gostaria de saber assim um pouco como é que você está flagrando essas tensões se é que está flagrando essas tensões ou você acredita em um discurso homogêneo porque esses sujeitos já são né sujeitos trans mulheres trans segura viu Marcos segura aí que eu vou soltar mais duas perguntas por favor peço até licença o Gustavo que pediu pra gente ler pergunta o seguinte ela foi pra primeira palestra então é pro Júlio como você entende a produção a circulação e a interpretação de discursos nas práticas de ciberativismo há especificidades nesses processos sobretudo na circulação perguntou o Gustavo para o Júlio e o Felipe Augusto ainda queria fazer uma pergunta para o Marcos Felipe você quer tomar a palavra eu acho que a pergunta interrompendo bem rapidinho acho que a pergunta do Gustavo foi pro pro Marcos não foi? acho que foi pro Júlio que ele botou a primeira será? ele está aqui no chat fazendo só uma pergunta por favor Maria Clara a pergunta de quem Marcos que tu quer que eu refaça do Gustavo isso ele diz assim como você entende a produção a circulação e a interpretação de discursos nas práticas de ciberativismo há especificidades nesses processos sobretudo na circulação tá deu pra ouvir? deu certo aí? deu sim pronto aí o Felipe Augusto gostaria de perguntar diretamente Felipe você está por aí? ele perguntou pra você também Marcos ele disse assim a adoção de termos não binários todes e afins se encaixa na categoria de variação linguística se sim isso pode vir a ser uma mudança linguística no futuro? aí eu deixo a palavra com você Marcos respondendo primeiro ao Sam Samuel meu ódio está saindo? estão me ouvindo? sim Samuel Berenice Bento ela vai ela vai dizer que que discutir isto da transexualidade transexualidade é de fato bem complexo nesse sentido devido a pluralidade de transexualidades e aí nós estamos com um desafio que é de fato tentar categorizar essas identidades de acordo com com as pistas que que as transativistas elas elas vão nos dando porque inicialmente seria apenas a gente ficou entre uma ou duas devido a quantidade do corpus mas a gente percebeu que um ponto importante dessas tensões é a interseccionalidade a partir do momento que eu coloco diferentes fatores interseccionados relacionados eu consigo perceber ainda mais essas pluralidades de identidade e aí a gente sempre naquela perspectiva de uma de uma identidade transitória agora é ok ok agora é do Gustavo né isso estou aqui tentando me organizar sobre as práticas de ciberativismo né respeito de produção circulação interpretação é o que é de específico Gustavo para a gente poder relacionar circulação e produção dessas práticas é inevitável a gente relacionar também com com a questão de ideologia de desculpa de ideologia e e poder que está tudo entrelaçado né Foucault ele vai dizer que a verdade não existe fora do poder ou sem o poder então quanto mais poder determinado grupo tem ele vai implantar impor uma determinada verdade dentro de uma prática ciberativista e aí esses corpos corpos abjetos eles eles tentam criar mecanismos de resistências dentro dessas práticas de ciberativismo com o objetivo de através das mídias alternativas né fugindo do que é hegemônico tentar ampliar e se aproximar cada vez mais da comunidade que a comunidade por ser diversificada e por estar em diferentes em diferentes contextos essa aproximação precisa também ser bem diversa porque a partir dos momentos que as transativistas se elas unificarem o discurso elas não vão conseguir atender a demanda das diferentes trans é por isso que é preciso nessa produção nesse contexto de produção diferentes discursos para se alcançar esse engajamento ciberativista e o outro foi sobre você está me ouvindo né o outro foi sobre a noção desses termos não binários se isso se encaixaria na categoria de avaliação linguística isso pode vir a ser um indício de mudança linguística no futuro eu acho que que caminha mais no sentido de emancipação e de inclusão linguística não sei se se tende porque a gente ainda está muito numa torre de marfim né a gente vive muito o academicismo eu não sei se vão permitir essas essas entradas né mas creio que o uso do do todes por exemplo por ser inclusivo ele pode sim ser identificado como como essa variação mas não sei até que ponto no futuro a gente a gente tem essa perspectiva sociolinguística mais ampla maravilha maravilha Gustavo muito Marcos muito obrigada viu aqui pela minha ordem gente quem vem em seguida é o James que fez outra pergunta né se dirigindo aqui ao Júlio James você gostaria de falar novamente quer que eu leia a sua pergunta como é que fica melhor né o que ele diz aí no chat minha gente é leia né então vamos lá é o James em seguida perguntou o seguinte Júlio Araújo afirma que tem estudos hoje discutindo linguagem e tecnologias enfatizando que estas são causadoras de mudanças nos usos que fazemos da linguagem então pode-se dizer que a desinformação por conteúdos nocivos podem causar na vida das pessoas efeitos prejudiciais e ou irreversíveis né o James faz essa pergunta sobre os efeitos da desinformação tá aí em seguida vem o Gustavo se dirigindo aí a segunda palestra né então se dirigindo ao Heleno ele diz o seguinte qual a justificativa para o uso da primeira abordagem da teoria social do discurso e não a mais recente por envolver questões relacionadas com a desinformação como você entende as relações entre verdade e ideologia em sua concepção haveria discurso não ideológico todas as produções semióticas simbólicas humanas seriam ideológicas o discurso científico seria também ideológico são muitas perguntas são para o Heleno tá bem Heleno então eu vou dar a palavra para vocês tá você quer iniciar falando sobre os efeitos Júlio os efeitos da desinformação ou a gente eu acho que essa pergunta sobre os efeitos da desinformação eu penso que se não for direcionada a Helena ele seria a melhor pessoa porque ele tá muito focado nisso né então vou deixar para ele responder pois vai Heleno porque a outra já é para você mesmo né para falar sobre a escolha do modelo tridimensional para falar sobre verdade e ideologia segura essa peteca viu Heleno você tá aí tô sim tá me ouvindo pronto estamos ouvindo beleza com relação aos efeitos da desinformação nós temos aí efeitos né numa escala assim menor digamos né como é questões de roubos de dados questões de exposição né clones de cartões de crédito né uma perca financeira uma perda financeira que alguém pode ter desde isso ainda até questões extremamente nocivas né como a democracia de um país a vida de uma pessoa né como por exemplo o caso da agora da pandemia né com essas questões de que as pessoas estão se automedicando né sem o aval científico né então eu vejo que os problemas aí estão desde um espectro em menor escala até essa desinformação extremamente ampla né que visa causar danos e aí outro dia eu estava vendo um um exemplo de desinformação né que pessoas colocaram que se eu não me engano o caso aconteceu nos Estados Unidos né que é uma certa loja não sei não sei se era uma pizzaria algo assim né tinha pessoas ladrões fazendo as outras pessoas de reféns e aí um cidadão acreditou nisso né e foi e levou a arma né e entrou armado então veja como que esses limites né tem se dado nesse sentido né então respondendo a pergunta mas diretamente sim extremamente nocivo né em todos esses aspectos e aí sobre a pergunta do Gustavo né ele fez várias perguntas mas de uma forma geral só queria pontuar aqui é desde o início da minha pesquisa eu tenho visto né qual o modelo do Faircloth que eu pretendo utilizar primeiramente né eu fiz uma leitura do original da teoria social do discurso no modelo tridimensional né e aí depois o Faircloth tem uma atualização em que ele vai fazer uma modificação das macrofunções da linguagem do Halliday né para os significados né então nesse momento eu utilizo o primeiro né principalmente por questões de leitura né eu acho que eu ainda não tenho muitas leituras sobre o segundo modelo né eu só tenho visto alguns comentadores né como as Vivianas por exemplo e aí até uma questão que eu pretendo levar para discutir mesmo com com banca e no amadurecimento mesmo do projeto né então por enquanto eu estou usando o primeiro por essa questão mesmo sobre a questão de discurso ideologia sim o discurso é ideológico né a partir do momento em que ele influencia as pessoas a determinadas ações nos modos de ação nos modos de representação e aí o discurso pode ser ideológico ou contra ideológico né é claro que no compacto da visão de que as universidades estejam né nos doutrinando né mas sim numa perspectiva muito mais educacional né então eu não sei se é isso exatamente que o Gustavo gostaria de saber acho que foi isso que eu consegui anotar aqui ok excelente olha nosso nosso evento ele é das 18 às 20 né nós temos ainda aqui três inscrições mas são perguntas bem práticas né seria a Conceição que ela fez uma pergunta que o Fernando Henrique já contemplou porque ele já falou que não se pauta exclusivamente no modelo tridimensional mostrou um pouco da articulação teórica que faz né o Gustavo faz essa mesma pergunta pro Fernando Henrique né sobre essa escolha pelo modelo tridimensional né da teoria social do discurso então assim eu considero que a maior parte das perguntas chegaram a ser respondidas tá certo então como a gente não tem mais tempo pra ficar dando a palavra Fernando Henrique você gostaria de falar vi que você ligou o microfone não é que eu fiquei nervoso na hora da apresentação porque eu queria olhar pro chat queria olhar pro slide queria é foi a primeira vez eu fiquei muito nervoso não apareceu mas eu tava e aí eu vi a pergunta da Conceição na hora e tentei responder no meio da minha fala só depois que eu entendi que as perguntas eram depois então peço desculpa pela gaf mas funcionou sim sim ave maria foi maravilhoso e não é nem gaf foi ótimo porque você já contemplou então assim se os palestrantes queridíssimos e aclamadíssimos me permitem a gente pode dar um fechamento tudo bem então tô só vendo se usar senos né então tô achando que sim gente olha eu queria dizer que não posso nem falar do tamanho da nossa alegria da nossa satisfação em receber essa mesa riquíssima com discussões responsáveis e responsivas não é um L.A. forte atuante que está aí na contramão não é realizando pesquisas que realmente respondem a demandas muito advertidas da sociedade eu tô encantada né eu também pesquiso nessa área eu sou uma grande entusiasta da área dos estudos críticos tô muito feliz assim como todo mundo né quem sou eu mas o público que tava aqui estava aclamando mil vezes essa mesa maravilhosa então parabéns e muito obrigada pela presença de vocês parabenizo o Júlio por orientar essas pesquisas brilhantes e a cada um pelas suas escolhas teóricas né pelas suas escolhas de pesquisa e por essa militância na forma de uma pesquisa né então muito obrigada Júlio muito obrigada Marcos Sandal muito obrigada Heleno muito obrigada Fernando Henrique querido a gente já se conhece ó de tempos né eu vou passar a palavra pra Camilinha pra agradecer também e já me calei depois a palavra fica com vocês que são os donos da fala vai Camila gente eu não tenho mais nem palavras pra parabenizar e pra qualificar a fala de vocês então eu faço minhas as palavras da Maria Clara foi estou encantadíssima com todas as falas de vocês então eu queria só mesmo parabenizar e pedir desculpas por qualquer falha na passagem dos slides porque eu tive o Júlio começou acabou que eu coloquei os slides depois eu peço desculpas mas a fala de vocês foi brilhante então parabéns eu estou muito feliz eu também quero agradecer e também estou muito feliz eu acho que o trabalho que os meninos mostraram responde um pouco a pergunta que é o tema do CELIN nesse semestre qual é o alcance da linguística ela serve pra quê serve pra isso também pra mostrar que há discursos de ódio que há esse tipo de prática discursiva da desinformação né então eu espero que esses três exemplos dos dois doutorandos e do mestrando mostre bem a importância da ciência linguística e aí eu quero falar rapidamente sobre alguém falou aqui no chat sobre as áreas prioritárias né o CNPq tirou a linguística tirou da linguística a força de fomento de pesquisa quando no último edital tirou as bolsas PIBIC da nossa área porque não é considerada uma área prioritária no CNPq né e aí como a gente vê pessoas estão morrendo por causa das fake news do coronavírus pessoas estão morrendo porque são pretas são assassinadas por isso porque alguém acha que pode colocar pisar no pescoço até a pessoa sufocar e morrer pessoas LGBT estão morrendo todos os dias e todas essas ações são feitas via linguagem é pela linguagem o linguista ele tem um papel é um imperativo ético que o linguista dos tempos de hoje olhem para essas práticas discursivas né então eu vejo como uma área muito prioritária e lamento muito que o CNPq esteja fazendo isso claro que não é o CNPq a gente sabe que é um projeto político né de quem está por detrás de tudo isso o CNPq é um órgão federal né e por isso é recebe essas esse tipo de ordem né então para que serve a linguística para isso que a gente mostrou hoje aqui e muitos colegas vão mostrar ainda muito mais coisas que essa ciência traz e que pode fazer a sociedade ser melhor menos doente né acho que a linguística enquanto ciência é um caminho de cura do planeta porque nós somos verbo nós somos linguagem e como a gente se mata todos os dias então estudar isso procurar uma cura para isso eu acho que é muito legal e a ciência da linguagem é preponderante nessa tarefa então muito obrigado por esse tema Clara, Camila e Davi e obrigado pelo espaço espero que vocês tenham curtido essas pesquisas são só três tem muitas outras lá no grupo acontecendo com esse mesmo com essa mesma pegada crítica né mas essas três eram as que eu pude falar mais rápido com os meninos e o Fernando está muito avançado no doutorado né o Randall já tem trabalhado com isso já escrevemos já vai sair uma publicação nossa né e o Heleno porque ele está realmente precisando discutir sobre isso porque ele está em vias de qualificação então é isso obrigado a gente que agradece meninos podem tomar a palavra à vontade a palavra está com vocês finalizar aí olha só eu queria agradecer o convite como eu falei lá no começo é emocionante estar no CELIN sempre tive do outro lado desde a graduação e só fazer a última palavra a Conceição se manifestou de novo no chat sobre a questão do Percor e realmente a discussão que a gente levanta tanto no digital como lá no GTA DC lá na UES que é muita coisa para estudar no Percor eu mesmo no começo do doutorado eu estava querendo levantar uma outra questão sobre o Percor que era a questão do gênero que não é abordado no primeiro Percor mas é abordado no segundo e se a gente começasse teria que ser outro seminário então assim procura a gente lá nas redes sociais lá no digital lá no GTA DC no Facebook no Instagram que a gente te acolhe e a gente pode levantar essa discussão como companheiros de grupos de pesquisa grupos de estudos tá bom? Muito obrigado a todo mundo um abraço Eu gostaria de agradecer o convite estar do outro lado como o FH falou é muito emocionante até porque o CELIN faz parte da história de todos nós e que tem a vida longa e o formato do CELIN neste o Lucinero até colocou CELIN é AD é bacana é interessante se a gente pudesse ter outros momentos desse pós-pandemia até porque são momentos como esse que permitem que o conhecimento chegue a diferentes pessoas em diferentes lugares então agradecer a todos e todas e todos e dizer que nós estamos juntos nessa caminhada podem nos procurar enquanto grupo de pesquisa enquanto pesquisadores enquanto sujeitos em construção né a minha pesquisa ainda está em fase embrionária mas é nessas trocas que a gente vai vai aprendendo reaprendendo e modificando os olhares então mais uma vez agradecer e parabenizar pelo pelo formato muito obrigado de minha parte também só fica gratidão né por ter participado desse CELIN né aqui também do outro lado né eu sempre gostei de ver as pesquisas sendo discutidas no evento e eu vejo estando aqui exibindo a minha né então pra mim é assim uma honra tremenda mesmo tá então assim como os rapazes disseram eu também tô aberto a interlocução vocês podem me adicionar nas redes sociais e-mail enfim pra gente ter mesmo essa troca de ideias que eu acho que a interlocução é fundamental né e assim novamente agradecer professora Maria Clara também grande prazer em breve a gente pode ter uma nova conversa aí pra que você me ajude na minha pesquisa tá adoro essas ideias então muito obrigado já podemos chamar a Clara pra sua banca de qualificação já fica aqui o convite boas ordens Júlio com você a palavra fica à vontade não eu só queria deixar muito claro aqui que eu tenho um orgulho enorme dos meus orientandos sabe Clarinha Camila e todos que estão aqui porque isso tudo vem deles sabe é porque eu não quero que fica aqui a sensação nas pessoas de que ai o Júlio nossa que bacana o Júlio que bacana é o Fernando que bacana é o Heleno que bacana é o Randal que bacana é a Sergiana que tem uma pesquisa linda sobre sororidade uma dissertação assim que tá me dando tanto orgulho tá quase concluindo que bacana é o Lir sabe que bacana são todos eles assim eles são muito bons eles têm uma autonomia intelectual assim que me espanta então eu só discuto com eles as coisas que eles elaboram que eles trazem então tem muita autoria deles todos sabe o Léo o Randal o Heleno o Li o Fernando e a e a Sergiana né são assim um time o Lucineudo disse assim que ótima safra é sem eu disser mesmo assim é uma safra são intelectuais comprometidos disciplinados escrevem muito bem eu tenho muito orgulho deles assim então eu quero que tire qualquer sensação de de tutoria ou de uma paternidade que abafa ou que imudece a voz autoral dos meus orientantes eu sou só um parceiro de trabalho eles são extremamente autores e me enche de orgulho eu tenho muito orgulho deles é isso que eu queria deixar claro que eu sou 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 que eu sou